Olá, bom ter você em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Eu sou Gilberto Gusto, consultor político, escritor e palestrante, e continuo auxiliando você a montar a sua pré-campanha, a dar um direcionamento e fazer ajustes importantíssimos, tá? Neste canal, há um vídeo sobre eu estou lhe dando uma consultoria. Lembra deste vídeo? Está ali, se ainda não assistiu, vá aqui nesta mesma playlist e você encontra o vídeo, vou fazer uma consultoria em sua pré-campanha. Perfeito. Aí você vai ver que lá eu detalhei 12 métodos de pré-campanha para você participar, ajustar, definir, planejar, enfim, criar, o que você deveria fazer para que a sua pré-campanha ficasse de uma forma bastante coesa com a modernidade. Qual é o problema? O que é que na realidade está acontecendo? Eu venho viajando o Brasil todo, a convite de consultorias, e eu vejo que existem pré-campanhas que estão magníficas. Existem pré-campanhas que estão andando muito bem. Só que existem outras pré-campanhas que parece que a pessoa não sai do lugar. Ela faz, ela patina, ela anda, mas ela não avança. Então, isso é o que nós vamos avaliar agora e ajudar você. Se a sua campanha está neste padrão, a partir de agora, você vai ficar sabendo como é que nós vamos ajudar você neste trabalho inicial. Então, em 15 segundos, nós começamos a videoaula, é o tempo suficiente para você se inscrever no canal. Inscreva-se agora, clique no sininho para você ser avisado do momento correto, exato, que eu postar o vídeo. Você vai receber um push e aí você vai clicar e já vai assistir o vídeo no momento em que eu postei. Tá ok? Então, o sininho é muito importante. Então, inscreva-se agora, clique no sininho e vamos para a nossa avaliação da sua pré-campanha. Mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Musto. Eleições 2020-2022. Muito bem. Para que nós possamos fazer a avaliação da pré-campanha, eu fiz aqui um questionário online, juntamente com o Opina aqui, para que você possa fazer uma coisa bastante técnica e não empírica. Não é mais ou menos, eu acho que. O importante é você saber que as campanhas, elas começaram a se profissionalizar muito antes do ano 2000. Então, verifique. Se ela começou a se profissionalizar antes do ano 2000, nós estamos indo para o ano 2020 e você não pode fazer um negócio achando que é exatamente da forma que você fazia na eleição passada, na outra, na outra. Não, eu tenho experiências, eu já trabalhei em quatro campanhas. Amigo, nós estudamos todo santo dia. Eu leio, eu recebo conteúdos todo santo dia e eu aprendo todo santo dia. Então, é importante você saber que a gente tem necessidade de profissionalizar o trabalho. E para isso, então, na descrição deste vídeo tem o link da pesquisa. O que é que você vai fazer? Você vai clicar na descrição do vídeo e se você está assistindo em seu smartphone, você sabe que a descrição, para você chegar na descrição do vídeo, é só você ir do lado, no YouTube, inferior direito, você vai ver uma setinha. Você clica naquela setinha e ele abre o vídeo. Quando ele abrir o vídeo, você tem o link. Faça isso, porque você precisa conhecer todos os argumentos, ações e, principalmente, formas de ter acesso a mais informações pela internet. E nós estamos aqui dando essa oportunidade a você. Vamos lá, então? Clique aqui na setinha, aqui embaixo tem uma setinha, você clica e você abre o vídeo. Muito bem. Quando você abrir, na descrição tem o link da pesquisa. Na pesquisa, você não preenche agora, aguarde que eu vou te dar todos os detalhes para depois que terminar esta videoaula, você vai e responde a pesquisa. E depois você ainda vai fazer a avaliação. Você mesmo vai fazer a avaliação dos resultados que você obteve. Ok? Então, o que eu sugiro para você? Quando terminar o vídeo, você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, um lápis, qualquer coisa. Aí sim, você vai clicar no link. E daí você vai responder. Conforme você vai respondendo, você só vai anotar, não precisa anotar pergunta nem nada, só vai anotar a escala de 1 a 10 que você pontuou as perguntas que eu vou fazer. Tá? Aí você vai ter todos os números nessa folha de papel e você vai fazer uma conta com uma regra de 13 e nós vamos avaliar a sua pré-campanha até o momento. Então, a primeira pergunta que você vai encontrar, não entre agora, aguarde. A primeira pergunta que você vai encontrar em nossa pesquisa é o seguinte. Como você avalia sua imagem de quem se demonstra ter interesse em resolver as demandas do município? Numa escala de 1 a 10, eu quero que você diga que você é 4, que você é 8, que você é 10, que você é 1, da forma com que você imagina que as pessoas notam o seu interesse em resolver as questões do município. De 1 a 10, o quanto você classifica que você tem essa imagem, que você passa essa imagem para as pessoas. Segundo, o quanto você conhece o regimento interno da Câmara? É, da sua cidade. Porque não adianta você ir para a vereança ou, principalmente, ir para uma pré-campanha aonde você vai começar a criar coisas, você vai começar a bolar coisas que não vai resolver nada. Porque, simplesmente, você não vai poder fazer. Ou, pelo menos, não é permitido naquele momento. Então, como é que funciona isso? Você precisa ter acesso ao regimento interno da Câmara, que você pega isso na internet com muita facilidade, e leia e interprete. Ai, Gilberto, mas eu não gosto de ler. Bom, amigo, se você não gosta de ler, você não vai ter condição de ser prefeito nem vereador. Porque a coisa que você mais tem que fazer em um mandato é ler. Porque virão projetos de lei, virão uma série de coisas que você tem que ler. Então, habitue-se a ler a partir de agora. Se você quer ser um vereador atuante e se você quer ser um prefeito que, principalmente, não quer arrumar complicações futuras para a sua vida. Porque se você vai para prefeito e você não gosta de ler aquilo que lhe vem para assinar, você é alguém que corre um risco muito grande. Então, por favor, habitue-se a ler. Bem, aí você vai dizer, nessa questão, quanto que você conhece o regimento interno da Câmara, de 1 a 10. Tá bom? Bom, a terceira, você é o seguinte. Se você já definiu o seu partido, se você já ingressou, se você já está num partido, porque nós distribuímos o e-book sobre como escolher o seu partido. Então, se você, por um acaso, ainda não baixou o e-book, basta você clicar agora aqui no mapadovoto.com.br e ao terminar esta aula, você vai lá e baixa o seu e-book. É a primeira coisa que está no meu site. Tá legal? Então, aqui, mapadovoto.com.br, você baixa o e-book como escolher o seu partido. Vamos andando. A terceira pergunta, se você já escolheu partido numa escala de 1 a 10, se você já está no partido numa escala de 1 a 10, é 10. Se você já está. Se você está pensando, conversando, negociando, ouvindo, escolhendo, você vai dizer a escala de 1 a 10, a que passo, a qual quantidade que você já avançou nesse caminho. Então, por favor, de 1 a 10, se você ainda não escolheu, classifique como é que você está neste momento para decidir em qual partido vai entrar. A quarta pergunta é o seguinte. Como você classifica a produção de pequenos conteúdos sobre sua cidade, demandas da comunidade, e, principalmente, com já alguma sugestão de solução? Isso, nesses conteúdos que eu falo, é vídeo e também posts, ou algum texto. Então, vamos lá. Você, neste momento, classifica de 1 a 10 quanto pela produção de vídeos e de conteúdos que você posta em redes sociais, apontando os problemas da sua cidade e também dando as soluções. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto quando as pessoas só apontam problemas. Mesmo porque você não é o primeiro que vai mostrar que a sua cidade tem um buraco, que a sua cidade tem um bueiro com uma tampa aberta, quebrada, fazendo com que as pessoas tenham risco de cair ali e tal. Você não é o primeiro. Todo mundo que passa ali vê o que você vê. Então, não imagine que você, ao chegar para gravar um vídeo, olha aqui, que vergonha, que isso daí não é zero. Isso não vale nada. Isso daí já valeu antigamente. Para 2020, isso não vale nada. Então, são estas oportunidades de você saber exatamente como fazer tudo de forma profissional que eu estou oferecendo para você estes 12 métodos. Bacana. Então, você vai, neste momento, classificar de 1 a 10 o quanto você acha isso que está sendo relevante para você. Se lhe fosse dada a incumbência de apresentar um projeto na Câmara da sua cidade, nas próximas 24 horas, de 1 a 10, quanto você está pronto para fazer isso? Ótimo. Qual a importância de ter um acompanhamento profissional em sua campanha por ter notado que as eleições mudaram muito e agora é exigido um trabalho profissional e direcionado para se obter sucesso nas eleições de 2020? O quanto você avalia que isso é importante? Então, vamos lá. De 1 a 10, você já notou que muita coisa mudou, você já notou que as coisas estão bem diferentes e, óbvio, nós estamos aqui para ajudar. Desta forma, de 1 a 10, quanto ou quão importante é ter este acompanhamento profissional e se você já tem, ótimo, a sua escala é maior. Vamos apontar agora, anote aí direitinho. Em que escala de 1 a 10 você acredita saber fazer o cálculo para distribuir as cadeiras da Câmara Municipal do seu município, já avisando as novas regras de 2020? Você sabe fazer o cálculo? Então, isso é muito importante. Tanto que eu tenho um vídeo que fala só sobre este cálculo. Tá ok? Quando você faz um post em suas redes sociais, qual a escala de relevância que você acredita alcançar de 1 a 10? Então, esta pergunta se refere a quão forte você é na internet. Você fez um post, o quanto que você tem de relevância? Na sua opinião, qual seria a escala de 1 a 10, o impacto que o seu post tem na internet? E a última pergunta, na realidade, eu estou aproveitando esta pesquisa e também aproveitando a sua generosidade, aproveitando a sua colaboração para poder avaliar o meu trabalho. A décima pergunta é exatamente essa. Sobre minhas vídeo-aulas, gostaria que você avaliasse a qualidade dos conteúdos que aqui eu apresento para você. Numa escala de 1 a 10, o quão importantes são estes conteúdos, o quão de qualidade estes conteúdos têm para você, em sua opinião, numa escala de 1 a 10. Muito bem. Feito isso, você agora sim, você vai pegar o papel, vai pegar a caneta, e o que é que você vai fazer? Ao você responder este questionário online, nós vamos encerrar o vídeo, e você vai clicar no link abaixo. Quando você clicar no link abaixo, vai abrir o questionário. Ao abrir o questionário, você vai clicar no questionário e escrever no papel qual foi o seu conceito. Então, vamos lá. É muito simples. Você vai ter aqui como você classifica a sua imagem sobre resolver os problemas e interesses da comunidade. Ah, eu avalio a minha imagem em 4. Eu sou ainda muito fraquinho nesse negócio. 4. Ok. Então, você vai clicar 4 no questionário, e também você vai escrever na folha de papel 4. E assim, sucessivamente, as 9 perguntas. A décima, que trata do conteúdo das minhas vídeo-aulas, óbvio que você não vai pôr. Então, você vai ter ali alinhado no papel 9 números. Pode ser 4, 5, 10, 8, 6, 2, 1, 1, 5. Não interessa. São 9 números de acordo com a resposta que você avaliou na escala todas as perguntas, de 1 a 10. Perfeito. Uma vez que você tem os 9 números, você vai somar todos eles e dividir por 9. É uma média aritmética bastante simples. Ao você chegar nesse número, aí sim, você vai mandar um WhatsApp para mim. O meu WhatsApp é este aqui. 17-997-84-1461. E você vai diretamente conversar comigo e dizer a sua média alcançada, e eu vou ajudar você no que exatamente você precisará fazer. Então, está aqui o meu WhatsApp, 17-997-84-1461. Você vai mandar para mim e dizer assim, Gilberto, olha, eu fiz a minha média na avaliação da pré-campanha e a minha média foi 3,2. Beleza. E nós vamos conversar rapidamente para que você possa, então, saber que você precisa de um acompanhamento profissional ou, pelo menos, fazer ajustes profissionais em sua pré-campanha. Tá ok? Por quê? Porque estas nove perguntas que eu coloquei são os principais motores que vão engajar a sua pré-campanha neste momento. Quer dizer, se você tem alguma coisa aqui que está passando, você já está correndo o risco de não ser um dos eleitos em 2020. E nós estamos no time. Não está nem muito tarde e não está nem muito cedo. Nós estamos no time. Por isso, faça isso corretamente. aproveite estas técnicas que eu estou lhe passando e, se você desejar, ingresse na academia para saber como fazer tudo isso. Porque é importante você saber que a sua pré-campanha, ela necessita de certo investimento. E o investimento em capacitação é um dos mais importantes. Não só para você, como para você passar para a sua equipe. Então, preste muito atenção, hoje o mundo está vivendo o momento da comunicação integrada e, principalmente, da comunicação compartilhada. O que é isso? É você passar para a sua equipe o jeito que a sua campanha deve ser a partir de agora. Agora, como é que você vai passar para a sua equipe se você não sabe? Ou se você acha que é do mesmo jeito que foi feita a campanha passada? É muito importante você saber que não é assim que funciona mais. Agora, se você decidir, não, eu vou fazer a minha campanha do jeito que eu sei, eu não vou gastar um tostão, eu não quero saber de mais nada, tal, beleza, não vai ter nenhum problema. Isso é uma decisão sua, tá? Porém, o seu caminho vai ser muito mais longo, muito mais tortuoso e muito mais difícil de você chegar ao ponto B. O que é o ponto B? Este é outro detalhe que tem na academia. É uma das principais estratégias das eleições 2020. Eu denominei ponto B. Você tem que saber o que é o ponto B. Você tem que saber chegar no ponto B para que você ingresse em uma campanha eleitoral com toda certeza, com recursos, com atributos e, principalmente, com capacitação para facilitar a vitória. Porque, quando você ingressar em uma campanha eleitoral, as dificuldades não estão nem próximas das dificuldades que você pode estar imaginando, quando encontrar aqui e agora. Isso que nós estamos vivendo, este momento agora, é zero de dificuldade, perto do que será a eleição. Eu vou dar um detalhe único para você aqui, só para você ver a dificuldade que você vai encontrar. Eu sei que tem pessoas que não têm o hábito de abrir o e-mail. Isso é só uma dica. Existem pessoas que não têm o hábito de abrir o e-mail. E, quando a justiça eleitoral vai registrar a sua candidatura, homologar a sua candidatura, a primeira coisa que a justiça eleitoral pede é o seu e-mail. Porque é por aquele caminho, porque é por aquele canal de comunicação que a justiça eleitoral fará qualquer tipo de comunicação e se tornará oficial. Claro, pode ir o oficial de justiça, pode, não vai mudar muita coisa. Mas, o e-mail é o primeiro que a justiça eleitoral vai disparar para você para te comunicar de qualquer coisa. Ela pode te comunicar de uma próxima reunião, onde vão haver a reunião com os pré-candidatos, o juiz, os promotores, querem conversar com você. Isso é muito simples. Ou ela pode oficializar você de uma representação do seu adversário, o qual você tem 48 horas para responder. Se você não abrir o e-mail, amigo, se você não abrir o e-mail, amiga, você perdeu o prazo, você não está nem sabendo quem representaram você. O seu corpo jurídico, é claro, vai estar ali muito atento. Eu sempre digo que o corpo jurídico é 50% em uma campanha, principalmente majoritária. Mas, você tem que ter o seu e-mail pronto, porque a justiça eleitoral vai te comunicar qualquer coisa, coisas boas e coisas não tão boas, pelo e-mail. Então, hoje, eu sei que você não tem o hábito de abrir o e-mail. Eu sei que a maioria dos assinantes da academia, eles abrem o e-mail, porque todo o conteúdo da academia vem pelo e-mail. Agora, você que ainda não está na academia, você não sabe dessas coisas. Então, eu estou dando dicas para que você faça uma campanha profissional. Sabe, tenha um e-mail certinho, sabe, que você abra no seu celular, que a hora que alguém manda o e-mail para você, já aparece na tela do seu celular automaticamente. Você não pode perder os nichos de comunicação, principalmente da parte virtual. Não imagine que é só pelo WhatsApp que tudo vai acontecer. Então, você precisa se profissionalizar. Eu gostaria muito que você ingressasse na última turma da academia, estão abertas as inscrições, aqui mesmo, mapaduvoto.com.br, você vai lá, se inscreve na academia, porque não vai ser fácil. Eu estou falando um ano antes. E depois eu não quero chegar em novembro do ano que vem e gravar um vídeo dizendo, olha, em novembro do ano passado, eu gravei um vídeo dizendo que a coisa era um pouco complicada. E veja, novamente, estes são os números do TRE, ou dos resultados oficiais da eleição, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quais são os números? Apenas 13% ganharam. 87% dos pré-candidatos perderam. Por que perderam? Bom, aí você pode arrumar a desculpa que você quiser. Ah, eu perdi porque o cara fez isso, aí eu perdi porque o outro encheu de dinheiro a cidade, tudo besteira. Você perdeu porque você não se profissionalizou. Você perdeu porque passaram detalhes que você poderia ter tido conhecimento muito antes. E isso já aconteceu comigo, com uma série de pessoas, que depois, para a próxima eleição, já nos telefonam com muita antecedência. Pô, Gilberto, eu quero fazer um negócio bacana, eu quero fazer um negócio profissional, eu quero fazer um negócio que realmente me leve a disputar fortemente a eleição. Porque é importante você saber que em nenhum momento, em nenhum vídeo do meu canal e dentro da academia, eu disse a alguém, faça isso e você vai ganhar a eleição. Jamais você ouviu da minha boca que você vai ganhar a eleição se você fizer alguma coisa que eu te disser. Você sempre vai ouvir que, ao fazer o que eu digo, você vai chegar com força muito grande para disputar as eleições. E esta disputa, eu quero dizer, que você vai ficar entre os 13 que vai disputar a eleição. Que vai ter total possibilidade de ganhar a eleição. Agora, é claro que existem muitas dinâmicas no meio disso tudo. Há variações e variáveis dentro de um planejamento e que também dependem do próprio adversário. Algumas perguntas que eu recebo são as seguintes. Quanto custa a minha campanha? Então, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque eu respondo de uma forma muito clara. Olha, a sua campanha custa dependendo do quanto o seu adversário vai gastar. ela é proporcional. É isso? Então, ela é proporcional ao que o seu adversário vai gastar. Se você vai para prefeito e você tem dois candidatos, você e o outro, é uma eleição teoricamente barata. Se você vai para candidato a prefeito e tem três candidatos, a eleição já é muito cara. porque você não tem gerência. Quando você tem dois, ah, eles colocaram lá dez cabos eleitorais. Vamos também colocar dez cabos. Pronto. Ah, eles colocaram vinte bandeiras. Vamos colocar vinte bandeiras. Ah, eles não fizeram comício ainda e eu também não vou fazer. Então, é mais ou menos que equilibrado. Quando você tem três, então aí é o seguinte, ah, o primeiro colocou dez cabos eleitorais. O segundo, ah, eu vou colocar quinze. Aí o terceiro colocou vinte. O que acontece com o primeiro que colocou dez? Ele vai lá e contrata mais quinze. Agora, de dez, ele tem trinta e cinco. E aí a coisa fica ingeranciável em todos os aspectos. Então, depende muito do seu adversário. O custo da campanha merece, claro, um vídeo à parte sobre isso. Já na academia, a gente já está tratando de assuntos sobre isso. É outro mundo a academia, tá? A academia é outro mundo. Lá a gente vai falando de coisas que você não tem nem ideia. Então, é importante você saber que existem muitas coisas, existem muitas variáveis, existem eixos de trabalho. E quando eu falo de eixos de trabalho, eu já pontuei doze métodos de pré-campanha e que você precisa conhecer profissionalmente. Ok? Então, passe um WhatsApp para mim, entre agora para a academia 17-997-84-1461, invista na sua capacitação, porque senão você não vai conseguir passar para a sua equipe o que você quer, da forma que você quer, quando você quer e principalmente, como você quer. Porque até então, em todos os meus vídeos que são abertos ao Brasil e à América Latina, eu digo o que fazer. Dentro da academia, eu digo como fazer. E é ali que a gente profissionaliza a sua campanha. Ok? Então, por favor, eu estou aguardando você passar a sua avaliação sobre a sua pré-campanha a partir de agora no meu WhatsApp. 17-997-84-1461. Entre em contato comigo, terei muito prazer em atendê-lo. Um grande abraço e obrigado. Assinantes da Academia Mapa do Voto recebem semanalmente conteúdos exclusivos com temas sobre marketing político, eleitoral e comunicação governamental. Venha para a academia e destaque-se na sua cidade e no seu estado. Não há mais nada. Então, não há mais nada. Não há mais nada. Pode ser. O que é isso?